O Brasil tem seis novas terras indígenas. Os decretos de homologação foram assinados pelo presidente Lula no encerramento do encontro Acampamento Terra Livre. Foi a 19ª edição do Acampamento Terra Livre que reuniu diversas etnias indígenas em Brasília. O presidente Lula esteve no encerramento do evento, recebeu um cocar do cacique Raoni e uma carta do movimento com reivindicações. Os indígenas vieram de todas as partes do país e passaram uma semana acampados aqui na Esplanada dos Ministérios. A demarcação esteve no centro das discussões. Atualmente, 13 territórios estão com o processo de regularização em andamento. Hoje o país tem 305 etnias e 13% do território brasileiro estão ocupados por povos indígenas. Durante o evento, o presidente Lula demonstrou compromisso com os indígenas, anunciando algumas ações. Instituiu um comitê para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Recriou o Conselho Nacional de Política Indigenista. E ainda, Lula assinou seis decretos de homologação de terras indígenas. Arara do Rio Amônia, no estado do Acre. Tremembé da Barra do Mundau, no estado do Ceará. Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul. Avá Canoeiro, em Goiás. Cariri-Chocó, no estado de Alagoas. E o Neio-Chu, no Amazonas. Um ato considerado uma vitória para os povos indígenas. Eu quero, junto com o presidente Lula, reassumir e reafirmar o compromisso de avançarmos juntos neste governo. Na demarcação e na proteção das terras indígenas. Para mudarmos essa realidade de destruição dos nossos biomas. A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta.